Verbos irregulares em inglês Tá sentindo um arrepio na espinha? É que, acredite, tem gente que já se arrepia só de ouvir falar no tema da aula de hoje E calma, se você é uma dessas pessoas, é hoje que a gente vai tratar e resolver o trauma que você tem de irregular verbs Sim, o vídeo de hoje é sobre os tão temidos irregular verbs E eu sei que você já deve estar aí com a sua cabeça fervilhando, cheia de perguntas Como? Tente, tem que decorar aquela lista Como eu faço pra decorar? Como eu vou saber se o verbo é irregular ou não? Se acalma, respira e vamos por partes Primeira coisa, pra falar de irregular verbs, a gente primeiro precisa falar de simple past Vamos relembrar? O passado, o verbo to be é bem fácil Pra I, you, you, they, a gente precisa rimar com are, então é word Pra his, she, it, que é is, a gente precisa rimar também, é was Presente I am 38 years old Eu tenho 38 anos Passado Minha mãe casou bem nova Ela tinha 21 anos Presente Where are you? Onde você está? Passado Where were you last night? I tried to call you Onde você estava ontem à noite? Eu tentei ligar pra você Mas nem só de verb to be, vivo e falente da língua inglesa, não é? Então além do verb to be, tem todos os outros verbos E o que que acontece com esses verbos no passado, Tid? Bom, esses outros verbos a gente divide entre regular e irregular verbs Enquanto em português, temos o passado do verbo trabalhar como Trabalhei, trabalhaste, trabalhou, trabalhamos, trabalhastes, trabalharam Em inglês, fica assim, work, que é trabalhar, né? Worked E sem worked, substitui todas as apresentações do verbo trabalhar no passado em português Work faz parte dos regular verbs Que são os verbos regulares Que são aqueles que pra gente colocar no passado Ele mantém boa parte dele E no final a gente adiciona o D Ou somente o D Olha outros exemplos Viajar Travel Traveled Estudar Study Estudied Viver Live Lived E aqui a gente tem algumas regrinhas na forma de adicionar esse D ou D ou IED E se você quiser aprender isso, eu já ensinei em um outro vídeo E eu vou deixar o link aqui na descrição pra você assistir E hoje a gente vai focar nos verbos irregulares ou irregular verbs Que são aqueles verbos que sofrem muita alteração quando a gente coloca eles no passado For example Ir Go Went Fazer Do Did Ou então fazer com make Made E antes de saber que verbos são esses, é importante a gente saber quando que a gente utiliza os verbos no passado em inglês So let's go! São basicamente quatro situações One Ações que começaram e acabaram no passado Ou seja, são ações concluídas, terminadas To Quando é sempre claro E podemos usar expressões como Yesterday Ontem Tanto tempo Ago Two days ago Dois dias atrás Last Past E o tempo no passado Como Last month Mês passado Past summer Verão passado E se as pessoas que estão conversando Sabem quando a ação mencionada aconteceu? Não tem nada obrigando elas a repetir, tá? Então não tem obrigatoriedade nenhuma se já tá claro em quem tá falando quando que aquela ação ocorreu A gente só usa o simple past, tá tudo certo Three Notícias antigas que você já sabia antes de agora Four E nós também utilizamos o simple past quando as coisas não podem mudar Pensa aqui comigo Porque, né? É uma ação terminada, acabada no passado, lembra? Eu posso voltar no passado e mudar algo que aconteceu? Não Não, eu não posso Por isso, não podemos mudar essas ações E essas utilizações servem tanto para verbos regulares quanto irregulares E como nós construímos as frases no simple past? Frases afirmativas Nós precisamos somente da pessoa e da ação no simple past We sent an email to our teacher this morning Nós enviamos um email pra nossa professora pela manhã She wrote a book a few years ago Ela escreveu um livro alguns anos atrás Já no negativo A gente vai ter uma pessoa e a gente vai utilizar Didn't e a ação na base form Olha só We didn't send an email to our teacher this morning Nós não enviamos um email pra nossa professora pela manhã She didn't write a book a few years ago Ela não escreveu um livro alguns anos atrás E pra fazer perguntas A gente vai utilizar o did, a pessoa e a ação na base form Did you send an email to our teacher this morning? Você enviou um email pra nossa professora pela manhã? Did she write a book a few years ago? Ela escreveu um livro alguns anos atrás? E se tiver WH, que é what, who, etc Vem antes disso tudo, antes do did What did they eat for lunch? O que eles comeram no almoço? E aí, não sei se você notou uma coisa Mas tem algo muito importante aqui que é o seguinte Você só vai usar as ações no passado em frases afirmativas Percebeu isso? Em frases negativas ou então em perguntas A gente vai utilizar didn't, negativo, né? Pergunta did E o verbo, a ação vai pra base form O que que é essa base form? É a forma base de um verbo É a forma básica dele Não vai ter o to, porque to deixa uma ação no infinitivo, né? É como se fosse o infinitivo Mas sem aquele to ali, entendeu? É a partir dessa forma que a gente adiciona todo o resto Adiciona a s Se for he, she, it Enfim, então o base form é aquela forma básica Aquela forma base, a forma clean de um verbo Bem clean mesmo Olha só Eles foram pra escola semana passada Eles não foram pra escola semana passada Eles foram pra escola semana passada E por que isso acontece? Lembra que nós utilizamos do ou does no presente simples? Pra nos ajudar a formar frases negativas e interrogativas? Ele não significa nada na frase Nada Ele só tá lá pra fazer companhia pra aquele not super carente Que o not não pode ficar sozinho E aí de quebra ele já nos ajuda a fazer pergunta Porque ele vai trocar de lugar com a pessoa Que é uma coisa que eu nunca vou poder fazer Com a ação principal, com o verbo principal Pois é, e aqui nós utilizamos o passado desse do E como did já está no passado Se eu utilizar o verbo principal da frase no passado também Fica feio, fica redundante, repetitivo E então quando eu uso esse did Ele já conjuga, ele já arruma Já organiza a frase inteirinha Pro simple past, pro passado Olha que maravilha Então frases negativas e interrogativas Eu não preciso utilizar o verbo no passado E isso facilita a nossa vida É, em parte Porque nas frases afirmativas nós precisamos Utilizar os verbos no passado E por usarmos só nas frases afirmativas E não no resto Nós acabamos usando menos do que nós deveríamos E isso acaba nos atrapalhando na hora da gente lembrar De como os verbos são no passado É, pois é Olha esses exemplos They bought a new house Eles compraram uma casa nova She ran a marathon last year Ela correu uma maratona no passado I slept a lot last weekend Eu dormi muito final de semana passado E aí eu sinto muito te informar Que sim, a gente vai precisar saber Como esses verbos irregulares se apresentam no passado Mas calma, que eu vou te ajudar Primeira coisa que a gente vai fazer é Dividir esses verbos irregulares Em grupos E vão ser 12 grupos E esses são os 12 grupos E eu vou te explicar cada um deles E além de te explicar Eu também vou te dar exemplos De cada um dos grupos Mas eu já te adianto que essa lista é um pouquinho longa Mas é melhor do que ficar decorando, né? É mais fácil se a gente entender E se você quer ter acesso A lista completa de verbos irregulares Desse jeitinho que eu vou te ensinar agora Dividido por grupos Fica até o final do vídeo Que eu tenho um presente pra ti Mas vamos lá pros grupos Primeiro grupo E como o nome mesmo já diz São os verbos importantes, né? Aqueles que a gente mais usa no dia a dia For example Go, went, gone Do, did, done Make, made, made Segundo grupo Perception verbs São os verbos de percepção Such as Hear, heard, heard See, saw, sin Smell, smelt, smelt Terceiro grupo No change Esse terceiro grupo Aquele grupo que a gente super ama Porque eles não sofrem alteração Nenhuma Eles continuam da mesma forma Seja no presente Seja no passado Seja naquela terceira coluna Que é o participio Lad, lad, lad Bad, bad, bad Hit, hit, hit Hurt, hurt, hurt Repare na lista que você irá receber Que eles são verbos curtos E a maioria desses verbos Termina com a letra T Exceto read e spread Quarto grupo Ought Com apresentação com A Ou com O Mas a gente pronuncia do mesmo jeito, tá? Ought com A Ought com O Esse grupo é onde os verbos no passado Vão ter essas terminações Com Ought A Ou Ought O Buy, bought, bought Bring, brought, brought Cat, caught, caught Note aí na lista de verbos Que você vai receber Que os verbos que contém A Como Teach Catch Eles vão manter essa letra A Quando a gente colocar U, G, H, T Depois Então eles vão manter a letra A Na terminação Tem A no verbo Mantenha o A Na terminação Caught Com A Catch Caught, caught Teach Taught, taught E os demais vão ser Com O O quinto grupo Verbos que terminam em D Na base form No passado Eles vão terminar em T Esse D vai ser substituído Pela letra T Send Sent, sent Spend Spend, spent Facinho esse né E até aqui tá dando pra acompanhar Vamos seguir então Sexto grupo Stand, stood, stood Seguindo a lógica do último grupo Aqui no presente terminou em Stand No passado E no participio Vai terminar em Stood A diferença é que esse grupo tem só dois verbos Stand Stood, stood Understand Understood Sétimo grupo Esse grupo Em sua grande maioria É formado por verbos Que na base form Possuem as vogais I e E Pro final Dele E no simple past A vogal I vai ser substituída Pela O E quando a gente vai colocar na terceira coluna O verbo vai voltar pra forma inicial dele Pra forma da base form mesmo Com N no final Ou então Ele vai se manter na forma do simple past Com N no final Olha só Drive, drove, driven Ride, road, ridden Still, still, stolen Drive Vira drove E aí volta Seu drive com N no final Ride Vira road E volta Seu ride no final Tudo bem Tem dois D's Tá? Mas E com N né? Volta a ser o ride Com N no final Vai ter dois D's? Vai Tá? Mas É igual a Write, wrote, written Já Still Vira stole E aí a gente vai manter esse stole Na terceira coluna E colocar o N no final Still, stole, stolen Oitavo grupo Nesse grupo a gente vai basicamente mudar as vogais No presente a vogal vai ser I No passado a vogal vai ser A No participio, na terceira coluna Ela vai ser o Begin, began, begun Drink, drank, drunk Sing, sang, sang Ah, e se você quer aprender a utilizar o past participle Que é essa terceira coluna que eu tô falando É a última coluna desses verbos irregulares que a gente tá vendo Sinaliza pra mim aqui nos comentários Que é pra eu colocar na lista de próximos temas pros vídeos Tá bem? Continuando Nono grupo Nesse grupo Os verbos na base form apresentam dois Es Então nós comemos uma dessas duas letras E E aí olha só que interessante Se não terminar em D A gente vai precisar adicionar a letra T Mas como que eu vou lembrar disso? Lembra que Dois sons muito fortes em inglês Isso é uma coisa que eu repito na live toda segunda-feira São D e T Nas lives principalmente as de Shadowing Onde a gente pratica bastante a pronúncia Então são duas letras muito fortes em inglês D e T Então a gente precisa terminar já que a gente comeu um E A gente precisa terminar de uma maneira forte esses verbos Se já tem o D Se já tem o D Deixa quieto O D já é forte Se não tem o D Taca um T ali Tá tudo certo Tá bom? Olha só Feed Fed Fed Terminou em D Certo? É forte já Então eu não preciso colocar mais nada Só com o meu E mesmo Meet Mat Mat Termina em T já Então eu não preciso fazer mais nada Só que repara nesses outros dois agora Feel Eu vou comer um E dele Certo? Ele não termina em D Nem T Então eu vou precisar de seu não T aqui Olha só Feel Felt Felt Sleep Slept Slept A gente não tem um D terminando Não tem um T terminando Então a gente precisa colocar um T Porque a gente já comeu aquele E Então esses dois verbos Feel Sleep Não terminam Em D Então eu vou precisar colocar um T ali Porque eu comi um E Né? Eu comi um E Ah, vou ter que dar uma compensada aqui, né? Toma um T pra ti Décimo grupo Nesse grupo Verbos que terminam Na base form Em O W No simple past A gente vai tirar esse O E substituir ele Por E E na terceira coluna Que é o participio Eu vou voltar pra base form dele, tá? E colocar um N depois Know New Known Grow Grew Grown Décimo primeiro grupo Nosso penúltimo grupo Nesse grupo Os verbos vão receber a letra T De presente no final Alguns vão sofrer poucas alterações Burn Só adiciona o T Burnt Burnt Mean A mesma coisa Ment Ment Já Sit Termina em T Então eu vou fazer uma pequena alteraçãozinha nele mesmo Set Set Spell 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 Percebeu que eu só tirei o L? Um L Né? Então as alterações são bem pequenas nesse grupo, tá? Leave Virar left Left Light Lit Lit E esses são os mais diferentões aqui no meio Por fim, mas muito importante O grupo que a gente tem uma miscelânea Mas também verbos muito importantes Como Become Became Become Run Ran Run Pay Paid Paid E dois verbos muito importantes que eu vou mostrar nesse grupo pra você São Lei E lie Papai não é mentira, tia Sim, lie também pode significar mentira E com esse significado, ele é um verbo regular Então lie, light, light Mas como estamos vendo verbos irregulares Esse lie que eu vou te mostrar agora tem outro significado Tanto lei quanto lie significam ir para a posição horizontal Vertical? Horizontal, né? Porém, lei nós utilizamos quando o objeto não consegue ficar sozinho na posição horizontal Ele precisa ser colocado naquela posição Ele não consegue sozinho Uma caneta Ela cai por efeito da gravidade Mas ela não tem vontade própria Ai, eu vou ficar nesta posição porque eu estou cansada demais de ficar nesta Não, ela não, né? Ela fica assim Porque a gente coloca ela assim Ela fica assim se eu colocar ela num negocinho que ela vai ficar assim Então a caneta não vai Intencionalmente Ela não tem esta vontade nela De ficar nesta posição Já lie nós utilizamos com algo que consegue Intencionalmente ir para a posição horizontal Ou seja, ele consegue ir sozinho Não precisa da ajuda de ninguém Parece confuso, mas eu vou te ensinar um truque agora E ele funcionou para mim Para que eu conseguisse entender essa diferença Porque é pequena Porque é pequena Mas é importante E eu espero de coração que funcione para ti também Pensa aqui comigo Lie também significa mentir, certo? Vamos combinar que quem mente Mente intencionalmente Mente de propósito Então, já que eu posso mentir Intencionalmente Eu também posso ir para a posição horizontal Intencionalmente Entendeu? E aí lei é aquele que não é intencional Que vai para a posição horizontal Mas que não é intencional Daquele objeto Agora, repare que o lei Segue a mesma estrutura A mesma conjugação que o pay Onde nós tiramos o y E adicionamos id Certo? Mas agora, olha o lie Pois é O lie no simple past é lei Igualzinho ao outro verbo Mas como que eu vou saber, teacher? Você é no presente, você é no passado Você é um, você é outro Pelo contexto, olha só Last weekend I lay down on the grass and I loved it Final de semana passada Eu deitei na grama e adorei I'll lay this blanket on the floor for you Eu vou colocar esse cobertor no chão pra você Ok? Ai, muita informação, né? I know Mas pega lápis e caneta Assiste esse vídeo quantas vezes precisar E vamos juntos E agora o meu presente pra ti Se você quer receber uma lista de verbos irregulares Divididinha em grupos Como eu te apresentei nesse vídeo Aperta no link que tá na descrição desse vídeo See ya!